E aí, gente? Tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui num videozão sinistro de Minecraft fazendo uns... Ah, fala sério, né, velho? Fazendo uns drift aqui no gelo, porque nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês um bug novo, tá, galera? Um bug não tão novo, mas novo ao mesmo tempo. É um bug de x-ray dentro do Minecraft que muito provavelmente vai salvar toda a sua jogatina, principalmente pra encontrar strongholds ou encontrar dungeons dentro do Minecraft com mais facilidade ainda do que qualquer outro tipo de x-ray. Eu também vou mostrar pra vocês alguns x-rays aqui que eu acredito que ainda estejam funcionando, mas bora lá pro vídeo, galera, deixa um gostei, se inscreve no canalzão, tamo junto, bora lá pro videozão. Ai, meu Deus, vou ficar tonto aqui, meu, vou lutar, hein, galera, pera aí. Tô, beleza, galera, chegando aqui. Ai, meu, 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 meu Roda Véio, de tanto que eu girei aqui, caralho. Meu Deus do céu. Nossa, eu passo muito mal girando, galera. Tu é louco. Bom, é o seguinte, dentro do Minecraft existem diversos, meu irmão, diversos bugs pra vocês conseguirem olhar debaixo da terra, mano. Sério, velho. E até hoje o Minecraft não arruma nenhum deles. Tu sabe por que, né? Não é isso? Tu não sabe, meu irmão? É porque não faz muito sentido eles arrumarem Pronto, falei, é isso, essa é a verdade, tá, galera? Stux, porque como assim não faz muito sentido Eles não arrumarem todos esses bugs de X-Ray dentro do Minecraft? Exatamente, não faz sentido eles arrumarem todos esses bugs Porque sempre vai existir algum bug de X-Ray dentro do Minecraft Sempre, sempre O que é X-Ray, Stux? X-Ray nada mais é do que ver por trás das paredes, tá, galera? É isso Parabéns, acabou de descobrir o que é X-Ray Bom, deixa eu mostrar pra vocês alguns X-Ray que existiam antigamente Não sei se ainda existem dentro do Minecraft Muito provavelmente que não E infelizmente, né, galera? Porque esses daqui que eu vou mostrar pra vocês Simplesmente eram um dos melhores Mas dentro do Minecraft agora foram retirados Mas eu acredito que talvez um deles ainda funcione Então eu vou testar aqui com vocês, vamos ver Vou colocar aqui Você entra aqui dentro dessa parada aqui Coloca Funcionou ali por um instante Só que como vocês podem ver, eu fiquei pequenininho aqui dentro É, então não funciona Esse daqui não funciona Funciona por um momento Mas depois ele para É, funciona por um momento Mas ele dá uma paradinha Talvez, talvez funcione se a gente colocar É, um slab aqui, talvez? Eu acho que não Acho que não vai funcionar não Ela vai quebrar Ela vai quebrar Exatamente, galera Infelizmente esse daqui não é mais um que funciona dentro do jogo Tá, galera? Infelizmente Se eu colocar o Composter ali também não vai funcionar dentro do jogo Tá, galera? É uma pena É uma pena Mas de fato existem outros bugs dentro do Minecraft que vão te auxiliar isso Tem aquele bug lá que é muito sensível e difícil de ver Que é o F3G Não, F3F F3R? F3 F3B? Não F3A? F3A Eu acho que é o F3A Eu não me lembro Mas esse daqui de piscadinha ele também funciona de certa parte Em alguns momentos a gente consegue ver alguma coisa Mas é bem difícil de que a gente realmente consiga ver, né, galera? Mas enfim, galera, continuando porque eu dei uma pausada aqui no meu vídeo Eu não consegui mais me lembrar do que eu estava falando Mas não tem problema Vamos agora divulgar pra vocês o bug dentro do Minecraft E eu também vou fazer alguns testes juntos Eita, pegou Caraca, mano, que doideira isso aqui Legal, velho Bom, enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse bug da hora demais, mano Eu quero mostrar, velho Deixa eu vir em algum canto aqui que seja um mundo super flat Mais ou menos aqui, aqui tá bom, ó, galera Cara, esse bug aqui vocês vão curtir, mano Tenho certeza, cara Tenho certeza que vocês vão curtir Vem comigo, ó Vamos pegar aqui, por exemplo Vamos supor que você está numa caverna Então vamos fingir que a gente está numa caverna, vai Vamos colocar aqui, ó Alguns blocos, beleza? Alguns blocozinhos aqui Blocozinhos é ótimo, né, velho Bom, deixa eu colocar aqui Bonitinho, bonitinho Mais um, mais um Ficar lindo pra vocês Pra vocês falarem Nossa, isso realmente parece uma caverna, hein Stokes, parabéns Tô zoando Bom, deixa eu colocar aqui Perfeito Agora o que vocês vão fazer? Fingir que isso daqui é uma parede de uma caverna Conseguiu fingir? Obrigado, tamo junto, viu? Bom, agora o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma escada de pedra Beleza? Uma escada de pedra Qualquer uma Eu vou pegar Vou pegar essa daqui mesmo Tá? O que você vai fazer? Você vai colocar uma assim Desse jeito, tá? E uma aqui em cima É isso É literalmente isso Tu vai precisar de duas escadas E um barco Pois é, meu amigão E eu vou colocar Uns dinamante aqui Do lado Só pra dizer Só pra dizer que tem uns diamantezinhos aqui E a gente falar Nossa, a gente achou um diamante Que legal Tá? Vamos lá Vou mostrar pra vocês agora O que vocês tem que fazer Vou até colocar no Sobrevivência aqui Pra vocês verem que não tem Nada demais, tá? Bom, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui O barco Na frente disso aqui Tá? Literalmente Na frente Beleza? Ó, coloquei Pronto Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nele E agora, olha só Vai pra cima Vai pra cima dele Tá vendo? Até aqui, ó Ó, até aqui Beleza, beleza, beleza Ó, tá vendo que tu não consegue ir mais pra frente? Agora o que que tu vai fazer? Tu vai sair do barco Aperta shift Olha isso Olha isso, cara Mano, não sei Olha isso aqui, cara Tá de brincadeira, né, velho? Tá de brincadeira, mano Tá de brincadeira isso aqui Pô, isso aqui é muito bom, velho Esse daqui Esse daqui é muito bom Então, beleza, galera Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai testar em qualquer lugar, velho Qualquer lugar Vamos pegar aqui Será que aqui funciona? Vamos testar, cara Vamos testar Eu quero testar junto com vocês Se a gente não testa A gente não testa, né, galera? Então vamos testar Vamos colocar aqui o Bregnets Vamos colocar assim, ó Vamos fazer o Montes Bonito Gostoso E agora a gente coloca Um Bregnets assim Outro Bregnets assim Coloca o Vracts aqui Brau E Nossa Senhora Tá de brincadeira, velho Ai, ai Oh, na mão, não, velho Esse daqui merecia Vocês deixar esse vídeo Na aba de favorito de vocês, mano De tão bom que ele é Cara, simplesmente Um dos melhores X-ray do Minecraft, mano Se tu fala que não Tu tá mentindo, meu brother Isso daqui é muito bom, velho Isso daqui é uma delícia Ó, chegamos aqui, ó Ó, não tem nada Não tem nada, 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 nada Vamos descobrir o que tem lá do outro lado Ó, coloca aqui Vai fora Coloca Puxa vida Coloca aqui Bem-vindo, ó Bem-vindo Bem-vindo Vai, vai Ok, saiu Ó lá Ó, olha lá Caraca, mano Caraca, vocês viram? Tô falando, galera Isso daqui é muito lento Ó, vamos colocar aqui Será que funciona, minha? Parabéns Coloquei errado lá Será que vai funcionar? Acho que não Mas vamos testar, né, velho Vai que funciona Ó, funcionou Ó lá Caraca, que maneiro O outro não funcionou Porque tá de cabeça pra baixo, velho Mas, enfim O que vocês acharam desse X-ray novo Que não é tão novo Mas é novo ao mesmo tempo Comenta aqui nos comentários Se vocês vão usar ou não Se você não quiser usar Também não tem problema, tá, meu irmão? Fica tranquilo aí, velho Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijão Tchau, tchau E tamo junto